Agora me diga aí, qual é o preço que se paga pra ser o que se é? Se a sua língua é uma chibata, eu sou o calo do seu pé. O mano mata, com desculpa esfarrapada, cabeças são degoladas no banquete a desfilar. Mata preto, mata índio, mata bicha, sapatão. Tão querendo matar a mata, se duvidar, matam até Cristo no meio da procissão. Travesti morre e vira piada. Mulher morre espancada e o povo aplaude a opressão. Eu luto pelo luto dos que morreram lutando. Cacará, lá no sertão. É um bicho que a voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Cacará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Cacará, vai fazer sua caçada. Cacará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça queimada. Cacará, mesmo assim não passa fome. Os borrego que nascem na bachada. Cacará, pega, mata e come. Cacará, não vai morrer de fome. Cacará, mais coragem do que o homem. Cacará, pega, mata e come. Cacará, é malvado, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os borrego novinho não podem andar. Ele puxa no imbigo e tem mata. Cacará, pega, mata e come. Cacará, não vai morrer de fome. Cacará, mais coragem do que o homem. Cacará, pega, mata e come. Quando vê a roça queimada, sai voando, cantando o cacará. Cacará, vai fazer sua caçada. Cacará, come, pé, cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça queimada. Cacará, mesmo assim não passa fome. Os borrego que nascem na bachada. Cacará, pega, mata e come. Cacará, mais coragem do que o homem. Cacará, pega, mata e come. Cacará, não vai morrer de fome. Cacará, mais coragem do que o homem. Cacará, pega, mata e come. Cacará, pega, mata e come.